São Paulo, Curitiba Tá arrancado aqui pra ver O caminhão anelto é turbo Tá puxando a minha mão aqui Andando bem, tem radar aqui, me lasquei, já era Nem o radar pegou eu Eita, mais uma capotada Caramba, bati a caminhonete de novo Perdi o controle, ia mexer aqui no comando Do painel ali Acabei batendo a caminhonete Duas vezes que eu bato essa caminhonete Liga rápido Ela puxa da mão aqui, ela não tem a estabilidade boa Ela não tem muita estabilidade nessa caminhonete Ela puxa da mão Tomara que o T-Cross não seja assim Que duas pancadas dessa daí Vai dar mal com o funcionamento do motor já já E a Dutra aqui, nós estamos na Dutra mesmo E a Dutra Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. E depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. 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 Continue à direita. Mantenha-se à esquerda. 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 Mantenha-se à esquerda.